Música 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 Como é que é, Igor? Cheguei aqui Meu parceiro Esteca já estava aqui Ele está mudado da sua e-mail Ah, meu Deus E os carioquinhos da gema de barbinha amarela E aí, coroa, está perdendo aí Eu filmei você perdendo ponto, hein? Música 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 Fala galera Beleza? Bom dia Tamo aqui para mais uma Pré-temporada no CT WG-21 Graças a Deus chegou a hora A gente arrumou a pista Os pilotos já chegaram a maioria E a gente vai começar ali agora Então vem com nós Os meninos já estão sentando ali já Para tomar aquela pura engraxada Para já ficar no grau Para já aprender Você liga aqui, meus alunos Olha que gracinha, velho Você está doido Galera, e sem contar aqui Vai ter a presença exclusiva Do MXGO Você está doido Está tirando uma foto aí Já vai queimar a câmera do homem Vai ser pai, hein? Helio Brasil 67 Ah, não vai falar? Mas é mudo então Que viadão bonito, hein? Leonardo Oxe Ó, vai ensina como é que é, Gordão Darcy Pastrana Show Lá do interior da Bahia Um foguetão, um louco Tô doido Esse é o tal do Mula Vem gostar, gente 128 Bombinha lá de Guimarães Pelo amor de Deus, moço Vem que tá 154 Manjou, moleque O Guimarães O Guimarães não se fez girar de menino Não, 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 não Aí não Aí não, meu Deus É, o Ejona tá de Coro Mandela Não, o Ejona tá não É, o Ejona tá de Coro Mandela É, o Ejona tá de Coro Mandela Não é não Fábio Levice Eita Paulo da Índia, 208 Mãe, ô moleque Ô, eu tô de louco E aí, bora lá Dois cinco novos É o Odiloncio É o Odiloncio Odiloncio É mesmo Vai com o Bulgário, agora é É o Leôncio, mano É o Odiloncio É o Odiloncio Ele fez um pouquinho aqui, mas Que tava feio, que agora tá... E aquele no fundo aqui, dá pra filmar só um pouco? Ô pai, vem cá se apresentar aqui pra galera Verdinho, vem cá me explicar um negócio aqui Chega aí Na moral Tá vendo? Que porra é essa? Esse é o tipo de humilhação que eu faço Eu ando mil quilômetros, saio lá da minha terra Largo o menino pra trás Meu Deus do céu Aí eu chego aqui, o desgraçado do cidadão Avisou todo mundo que ano passado Eu não gastei um real com gasolina Só roubando gasolina Aí é o galão do rapaz Ó o galão do meu chegado aqui Ainda bem que eu fui avisado Ainda bem que eu fui avisado Fui avisado a pouco Cadeadinho dele Cadeadinho dele no dia tem gente Esse aqui nós já tem que improvisar o cadeado Esse aqui eu tô de olho nisso E dá pra eu ir na semana toda Primeiramente eu quero dizer que é um prazer Poder receber vocês aqui no meu CT Na minha casa A cada ano a gente vem tentando melhorar A gente vem tentando evoluir Pra poder passar uma experiência melhor pra vocês E aí Galera a gente fez uma lembrancinha esse ano Tá certo que só teve pano pra fazer camiseta pro gordão Acabou Ninguém mais vai ter camisa Então todo piloto pré-temporada 2020 Vai tá uniformizado aí Mas é pausável Pra deixar claro que é pra todo mundo usar o pano Você ficou mais bonitão mesmo Cê tá doido olha E aí galera Primeiro diazão nós já foi Pra lascar com os caboclo Cê tá doido Olha só esse cara Cê tá doido Chupeto você tá contundido Rapaz depois não vai precisar contar essa história pra galera Bota essa história aí de boa História emocionante né Galera que quiser escutar a história do chupeto aí O que que aconteceu com ele É um acidente pra me ver Chegou no grau Tem calar aí Não é não chupeto Se liga aí galera Uai mas credo aí não Nós já pegamos o porca bom Tá de boa Tá de boa Tá de boa Não gente Olha a buraqueira que tá aqui ó Olha aqui Olha ali meu Eu vou pegar o celular pra filmar Começou o show de tudo Cê tá doido Cê filmou Marco velho Olha aí Cê tá doido cadê Não filmou não Pelo amor de Deus velho Trava essas pernas me ajuda galera Vambora Hoje é o primeiro dia Eles já estão tudo doido galera Vambora voltar aqui Parei deles Conversei Dei uma acalmada Que o povo tá empolgado Cê Olha o Pedrinho Pedrinho fez uma bateria de 40 ali agora Cê tá doido Gente se liga nessa subida aqui ó A buraqueira que tá ó Cê tá doido Cê olha só a bota de barrigão velho Marezinho É Pega-me ele no flagra Nossegando ali cêzinho né galera Descansando ali Olha que ele viu eu Ele acelerou moleque Ai ele é bobo não Ó o Gordola vem aí na moto do Helião E o Helião vem atrás Bora Aqui é buraco galera Aqui mata o caboclo de preparo Ó o Diló foi esperto Saiu ali na piqueira ó Saiu Marcão vem aí Bora Marcão